Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Página Impressa e o vídeo de hoje é sobre 7 mansões onde atrizes famosas de Hollywood viveram. Em primeiro lugar está Jenny Mayfield. Apelidada de O Palácio Rosa, Jenny comprou a casa por cerca de 81 mil dólares que herdou de seu avô. A mansão era toda no estilo mediterrâneo e pintada de rosa. Possuía 40 quartos, banheiro em formato de coração e banheiros com paredes revertidas de pelo rosa. A mansão foi comprada em 1957 e após a morte trágica da atriz em 1967, ela foi vendida e passou a pertencer ao ex-Beatles, Ringo Starr. Ele por sua vez vendeu a mansão que passou a ser alugada. A mansão foi totalmente demolida em 2002. Em segundo lugar está Greta Garbo. O apartamento luxuoso de Greta fica situado ao leste de Manhattan. Ocupando todo o quinto andar do edifício com uma área de 265 metros quadrados, o apartamento permanece quase todo preservado. Ele possui três quartos, três banheiros, sala de estar com biblioteca e um escritório. Os tons de verde e rosa são predominantes por quase todos os cômodos. Ele conta ainda com uma vista para o West Weave. Os detalhes da decoração, como pintura e escolha dos móveis, foram feitos pessoalmente pela atriz. Os banheiros e a cozinha foram reformados recentemente. Com o falecimento da atriz em 1990, aos 84 anos de idade, quem herdou o apartamento foi uma sobrinha de Greta. O apartamento foi vendido por aproximadamente 6 milhões de dólares. Greta viveu lá seus últimos 40 anos de vida. Em terceiro lugar está Elizabeth Taylor. A mansão em que Elizabeth morou com seu segundo marido fica localizada em Beverly Hills e foi construída em 1953. A casa foi comprada pela atriz e pelo seu marido em 1954. Mesmo após a separação entre eles, Elizabeth continuou morando lá até 1959. A mansão possui 720 metros quadrados de área construída e possui seis quartos, sete banheiros, piscina, spa e uma vista que dá pra ver Los Angeles inteira. Atualmente, a casa pertence a um advogado aposentado de 92 anos de idade e a colocou à venda por 15 milhões de euros. Em quarto lugar está Katarine Happyburn. A mansão em que Katarine viveu seus últimos anos de vida fica localizada em Connecticut, Estados Unidos. Trata-se de uma casa de verão. A família de Katarine adquiriu a propriedade em 1913. Porém, em 1938, ficou completamente destruída após a passagem de um furacão. Foi então que a atriz decidiu reconstruí-la. A casa tem 777 metros quadrados de área construída em um terreno de 1,3 hectares. Possui 15 quartos, lagoa privativa, cais, acesso direto à praia, quadra de tênis e outros. Após a morte da atriz em 2003, aos 96 anos de idade, a casa foi vendida por 6 milhões de dólares. Recentemente, foi vendida novamente por 11 milhões de dólares. Em quinto lugar está Maryle Moreau. A casa em que Maryle Moreau passou seus últimos meses de vida não tinha nenhum luxo e nenhuma ostentação. Fica localizada em Brentwood, um dos melhores bairros residenciais da Califórnia. A casa foi construída em 1929 e possui 243 metros quadrados de área construída no estilo espanhol colonial. Possui 4 quartos, 3 banheiros, casa de hóspedes e um grande jardim com piscina. Maryle comprou a casa em 1962 por 90 mil dólares, muito abaixo do valor para um astro de Hollywood. Viveu lá por apenas 6 meses. Quando foi encontrada morta em seu quarto, em 5 de agosto de 1962, com apenas 36 anos de idade. A casa foi vendida apenas 10 dias depois da morte da atriz, por cerca de 7 milhões de dólares. Em sexto lugar está Sofia Loren. A mansão em que Sofia morou, junto com seu marido, Carlo Conti, fica localizada na Itália, a 10 minutos de Roma, dentro de um parque arqueológico de Roma. Erguida no século XVIII, foi chamada de Vila Sara. A mansão possui dois andares, 40 quartos, um imenso jardim com piscina e casa de hóspedes. O local tem 15 mil hectares, com 680 metros quadrados, de área construída. A mansão já foi habitada pelos marqueses Gabriele. Sofia morou lá por 17 anos, até se mudar com a família para a Califórnia. Em 2003, a mansão foi vendida para um empresário. Em sétimo lugar está Vivian Lee. Para fugir da vida agitada de Londres, Vivian adquireu a Casa de Campo, que fica localizada em um condado ao sul da Inglaterra, em 1961, quando se separou do ator, Laurence Olivier. A residência foi comprada por 20 mil libras e possui cinco quartos, um jardim imenso com um lago e já recebeu hóspedes como a princesa Margarete. Vivian morou na mansão até 1967, com seu atual companheiro, quando faleceu em 8 de novembro do mesmo ano. Suas cinzas foram jogadas no lago da residência. É isso pessoal, deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal. Obrigada por assistir o vídeo, até o próximo vídeo.